É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Esse é o Nogueira, porra Novinha fica de quatro, vou explodir o teu grilo É tipo bazuca, te pego desse jeito É tipo bazuca, te pego desse jeito Focadão na tua pepeca, vou explodir o teu grilo Focadão na tua pepeca, vou explodir o teu grilo Focadão na tua pepeca, vou explodir o teu grilo É tipo bazuca, te pego desse jeito É tipo bazuca, te pego desse jeito Vou socar tua pucita, explodindo o teu grilo Vou socar tua buceta, explodindo o teu creme Ô Nogueira tá boladão, e abriu várias biqueiras DJ Nogueira tá boladão, e abriu várias biqueiras Mas lá não vem de droga, só trafica, buceta Mas lá não vem de droga, só trafica, buceta Ô Nogueira tá boladão, e abriu várias biqueiras DJ Nogueira tá boladão, e abriu várias biqueiras Mas lá não vem de droga, só trafica, buceta Mas lá não vem de droga, só traficar, bucitado Mas lá não vem de droga, só traficar, bucitado Esse é o Nogueira, porra Novinha fica de quatro, vou explodir o teu grilo É tipo bazuca, te pego desse jeito É tipo bazuca, te pego desse jeito Tocadão na tua pepeca, vou explodir o teu grilo Tocadão na tua pepeca, vou explodir o teu grilo Tocadão na tua pepeca, vou explodir o teu grilo É tipo bazuca, te pego desse jeito É tipo bazuca, te pego desse jeito Vou socar tua pucita, explodindo o teu grilo Vou socar tua pucita, explodindo o teu grilo O Nogueira tá boladão, e abriu várias biqueiras DJ Nogueira tá boladão, e abriu várias biqueiras Mas lá não vem de droga, só traficar, bucita Mas lá não vem de droga, só traficar, bucita Ése é é um Nogueira cox Essa é a 1.